Bom de Biblia Team! Segundo dia da competição entre o Emanuel e a Amanda, começando na tela da sua TV Novo Tempo. E nesse dia que é o último dia de 2019, mas você tá ligadinho junto com a gente e quer ver como continua essa competição. No momento, o Emanuel tem 200 pontos e a Amanda tem 600 pontos, mas estamos apenas no início da semana. Tem muita coisa pra rolar e muita coisa pra você aprender aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte? Eu faço um rápido intervalo, você não troca de canal e a gente volta a se ver daqui a 30 segundinhos. Pode ser? A gente volta a se ver daqui a pouquinho. Já estamos de volta com o Bom de Biblia Team. Eu prometi pra você que era rápido. Se você não acreditou em mim e ainda tá na cozinha, volta rápido aí, tá me ouvindo? Volta rápido, porque estamos de volta com o programa Bom de Biblia Team. Hoje, o segundo dia da competição entre o Emanuel e a Amanda. O Emanuel que é de Itapevia aqui, Grande São Paulo. E a Amanda que é de Manaus. Ela que é manauara, é isso mesmo, Amanda? É assim que fala, quem nasce em Manaus? Sim. Ah, então falei certinho. Muito bem, no momento a Amanda tá com 600 pontos e o Emanuel com 200 pontos. E você aí de casa tá começando muito bem, ou está prestes a começar. Não, já começou, né? Já passou da hora do pôr do sol. Já começou um novo ano pra você. Seja bem-vindo a 2020. Feliz ano novo. E aqui no Bom de Biblia, se você acompanhar, já está acompanhando, tá começando o ano bem. Tá podendo aprender mais sobre a palavra de Deus. Tenho certeza que com Deus do seu lado e aprendendo mais sobre a vontade dele pra sua vida, 2020 vai ser um grande ano pra você ao lado de Deus e ao lado dos conhecimentos que ele te oferece por meio da Bíblia. Muito bem. Deixa eu dar um oi aqui pros nossos competidores aqui. Feliz ano novo, Emanuel. Obrigada. Muito bem. O Emanuel, você tem 14 anos, é isso mesmo? 14 anos, é de Itapevi, grande São Paulo. Agora, é o seguinte, a Bíblia que nós estamos usando nessa temporada é a Bíblia do Desbravador. E Desbravadores é um clube, né? O clube de Desbravadores é um clube onde adolescentes de todo o Brasil podem aprender mais sobre a natureza, sobre como acampar, sobre atividades manuais, sobre a Bíblia também. E eu tenho a impressão que esses dois competidores participam de um clube como esse. É isso mesmo, Emanuel? Você participa de um clube? Participo. Ah, é? Qual que é o nome do seu clube? Tigre Branco. Tigre Branco? Muito bem. E a tua unidade, qual que é o nome? Leão Negro. Leão Negro. Olha, Tigre Branco, Leão Negro ali, o pessoal é fera. Muito bem. E quer mandar um abraço para alguém aí, seja do teu clube ou outras pessoas? Quer mandar um abraço para o pessoal que está te assistindo na TV? Quero mandar um abraço para o diretor do meu clube, para o diretor do Ministério do Adolescente, que me mostrou o bom de Bíblia, que por ele eu não estava aqui, e pela minha família por ter me apoiado. Muito bem. Abraços enviados para todo mundo aí. E agora é com você, Amanda. Amanda, que é de Manaus, é Manauar. Você que não sabia, é Manauar, quem nasce em Manaus. Você nasceu em Manaus ou só moro em Manaus? Eu nasci em Manaus. Nasceu em Manaus, moro em Manaus, é Manauar então. E você participa, você tem quantos anos? 13 anos, né? 13. Você participa de algum clube de desbravadores, assim como o Emanuel? Sim. Ah, é? E qual o nome do teu clube? Alfa do Senhor. Alfa do Senhor. E a tua unidade, como é que chama? Lince. Lince. Pra você que não está entendendo, é o seguinte, o clube tem bastante gente. E aí, por idades e também por sexo, né? Meninos, meninas e tal, tem unidades. O clube é dividido em unidades. E aí, cada clube tem, às vezes, uma unidade que tem a ver com o nome do clube, às vezes, é um nome diferente. Então, a tua unidade é Lince, do clube Alfa do Senhor. Você quer mandar um abraço pessoal aí do teu clube ou mais gente que também está te vendo pela TV, Amanda? Para o meu clube, para as minhas amigas, para os meus colegas e para a minha avó, que ela gosta de assistir o Bom de Bíblia. Ah, ela assiste o Bom de Bíblia? Como é que é o nome dela? Lúcia. Lúcia. Dona Lúcia, fiquei sabendo que a senhora gosta de assistir o Bom de Bíblia e agora eu acho que a senhora está gostando mais ainda, porque tua neta está aqui, entendeu? É por isso. Ela está acompanhando, não está perdendo nenhum Bom de Bíblia. Muito legal. Abraços enviados. Muito bem, vamos começar, então, o nosso programa de hoje. Lembrando, nós estamos estudando os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João nessa temporada e os nossos competidores têm direito aí a, pelo menos, duas ajudas que vêm dessas cartinhas que estão aqui na minha mão. Eles têm a ajuda dos estudantes de Teologia do Unaspe, Centro Universitário Adventista de São Paulo, do site biblia.com.br e também da Bíblia do Desbravador, que é essa outra aqui que está na minha mão, que você pode adquirir também em cpb.com.br. Vou mostrar aqui. Os nossos competidores já ganharam as deles. E aqui você tem várias coisas interessantes aqui dessa vida de desbravadores, que eu falei aí com esse clube. Aí a Bíblia também, ela tem muitas coisas interessantes. Olha só, vou mostrar uma parte aqui, olha. Quais foram as pragas do Egito? Aí tem umas ilustrações legais mostrando quais foram as pragas. Outra aqui, ó, dos 10 mandamentos. Deixa eu ver uma outra aqui, ajuda legal, olha. Profissões na Bíblia. Outra aqui, olha. Aqui é a profecia dos 2.300 anos, uma profecia aqui que a gente encontra na Bíblia. E aí você tem aqui toda a sequência dela com ilustrações muito legais. Aí tem mapas aqui. Enfim, é uma Bíblia muito bonita. Estudo da Bíblia no final. Muitas coisas interessantes. Pra você é só adquirir em cpb.com.br a Bíblia do Desbravador. Muito bem, então. Vamos agora começar com as perguntas para os nossos competidores. Hoje eu começo com você, Manuel. Valendo 100 pontos, pergunta na tela pra você tentar tirar aí um pouco da distância pra Amanda. Pergunta na tela pra você, Manuel. Como se chamava o pai de João Batista? Opção A, Ananias. Opção B, Jeremias. Opção C, Zacarias. Ou opção D, Isaías. Valendo 100 pontos, 30 segundos pra você, Manuel. A, Ananias. 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 Tá seguro disso? Não quer pedir nenhuma ajuda? Ajuda. Vai pedir ajuda, ok. Vamos lá, então. Vamos ver quais são as opções, ou melhor, qual a opção que o Emanuel tira aqui. Pode tirar aqui uma das ajudas. Ok. Mostra pra mim, por favor. Biblia. Biblia.com.br. Então, o Emanuel vai ter, aqui da frente isso, muito bem. Ele vai ter 30 segundos para procurar uma ajuda aí no site Biblia.com.br. Se você já quiser selecionar um livro, fica à vontade pra ver como se chamava o pai de João Batista. Ok? Agora, se você quiser procurar na Biblia toda, também não precisa selecionar um livro específico, tá? Tá. Fique à vontade. Então, seleciona já o campo de busca. E aí, quando eu falar valendo, você vai ter 30 segundos pra colocar aí uma palavra ou palavras-chave. Ok? 30 segundos valendo, Emanuel. Emanuel, como se chamava o pai de João Batista? Ananias, Jeremias, Zacarias ou Isaías? Lembrando que a palavra que você procurar tem que estar na Bíblia, ok? 5 segundos. Acabou o seu tempo, Emanuel. Eu sei que é bem rápido. Qual foi a palavra que você buscou aí, só por curiosidade? Pai de João Batista. Pai de João Batista, entendi. Talvez não esteja escrito assim na Bíblia. Volta lá na aba, por favor. Muito bem. E aí? Tem alguma ideia? Vai de Ananias mesmo? Ananias mesmo. Tem alguma outra opção? Ananias. Ananias mesmo, ok. Então, selecione a opção A, Ananias. Confirme. E a resposta dada pelo Emanuel, Ananias, opção A, está... Puxa, a vida está errada, Emanuel. O correto seria Zacarias. E olha, se você colocasse João Batista a ser uma das primeiras, só João Batista a ser uma das primeiras opções, queria aparecer aí para você o pai de João Batista, Zacarias. Mas a resposta você aí de casa encontra em Lucas, no capítulo 1, no versículo 13. Muito bem, não faz pontos. Amanda, tua chance de fazer os primeiros pontos do programa de hoje. Vamos lá. Pergunta na tela. Quem revelou que o nome do filho de Maria e José seria Jesus? Opção A, foi Deus que revelou? Opção B, foi o anjo? Opção C, foi o Espírito Santo? Opção D, eles leram na Bíblia. Valendo 100 pontos, 30 segundos para você, Amanda. Caso você tenha dúvidas, aí tem direito a ajudas também. A opção B. B, o anjo. Está segura disso? Então pode selecionar B, o anjo. Ok, a Amanda acha que é o anjo que revelou o nome do filho de Maria e José, que no caso seria Jesus. Não sei se no caso ela respondeu o quê. B, anjo? Ou não falou, não, acho que foi o Espírito Santo, hein. Foi lá, não? Bom, vamos ver. A resposta dada pela Amanda, opção B, o anjo está... Está correta, Amanda. É isso mesmo, foi o anjo. E você faz mais 100 pontos, está com 700 pontos no placar. E a resposta você aí de casa encontra no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 21. Muito bem, Emanuel, tua chance de fazer 100 pontos aí. Vamos lá. Pergunta na tela pra você. O que os magos, sábios, vindos do Oriente, deram de presente ao menino Jesus? Opção A. Os presentes foram ouro, incensa e prata, ouro, incenso e prata. Opção B. Mirra, ouro e bronze. Opção C. Incenso, mirra e ouro. Ou opção D. Ouro, prata e mirra. Quais foram os presentes dados pelos magos sábios do Oriente a Jesus? Valendo 100 pontos, 30 segundos pra você, Emanuel. Opção C. Incenso, mirra e ouro. Incenso, mirra e ouro. Está seguro disso? Estou. Você estava lá vendo os presentes que estavam dando a Jesus lá, por isso que você sabe? Estava, era um animalzinho do lado. Ah, entendi. Estava um animalzinho ali do lado. Entendi. Muito bem. Emanuel escolheu a opção C. Incenso, mirra e ouro. Você aí de casa foi nessa opção também ou achou que eram outros presentes? E a resposta dada pelo Emanuel, opção C, está certa, Emanuel. É isso mesmo. Faz 100 pontos, 300 pontos no placar, acumula o Emanuel. E a resposta você aí de casa encontra em Mateus capítulo 2, versículo 11. Muito bem, Amanda, agora é com você. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Qual era a profissão do pai de João Batista? Opção A, o pai de João Batista era pescador. Opção B, o pai de João Batista era carpinteiro. Opção C, o pai de João Batista era sacerdote. Ou opção D, o pai de João Batista era pastor. Valendo 100 pontos, 30 segundos pra você, Amanda. C, sacerdote. C, sacerdote. Está segura disso? Sim. Ok, ela está segura que ele era sacerdote, o pai de João Batista. Muito bem, então vamos ver se é isso mesmo. E a resposta dada pela Amanda está... Exato, é isso mesmo, acertou, Amanda. Fiz aqui só pra você ficar com uma dor de barriga aí. Sacerdote, opção C, está certa aí. Ela acerta, faz 100 pontos, acumula 800 pontos no placar. E você encontra essa resposta em Lucas capítulo 1, versículo 5. Muito bem, 800 pontos pra Amanda, 300 pontos pra Emanuel. Nosso segundo dia está apenas começando. A gente faz um rápido intervalo e a gente volta já, aqui no Bom de Bíblia Team. Bom de Bíblia Team de volta nesse segundo dia da competição entre o Emanuel e a Amanda. Lembrando, nós estamos numa nova temporada aqui no programa. Uma temporada contando apenas com competidores adolescentes com menos de 18 anos. E eles estão aqui representando suas específicas regiões. O Emanuel é de São Paulo e a Amanda é de Manaus. Então eles estão aqui participando do programa. Depois de um processo seletivo feito em todo o Brasil, os 12 melhores foram escolhidos. E esses dois são os primeiros que você está conhecendo desta nova temporada. onde estamos estudando os evangelhos, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E lembrando o seguinte, quem for o grande campeão dessa temporada ganha um grande prêmio. Sabe qual é o prêmio? Um ano de educação adventista totalmente pago. É isso mesmo, um ano estudando em algum colégio ou escola adventista em qualquer lugar do Brasil. O nosso vencedor dessa temporada vai ganhar. E o segundo lugar dessa temporada ganha um grande prêmio também, que são mil reais em produtos da CPB, a Casa Publicadora Brasileira, que é a editora que publica a Bíblia do Desbravador, que nós usamos no programa Bom de Bíblia Team nesta temporada aí com competidores adolescentes. Agora eu tenho um outro convite para você. Se você gosta de aprender sobre a Bíblia e quer aprender de maneira divertida, eu quero te oferecer esse estudo, divertir e instruir. E você não precisa pagar absolutamente nada para ter esse estudo. É o seguinte, esse estudo, olha só, ele tem palavras cruzadas, tem jogo dos sete erros, tem silabox, é um negócio diferente aqui, caça palavras, enfim. Assim como no Bom de Bíblia você aprende a Bíblia de maneira dinâmica e divertida, você pode aprender também por meio desse divertir e instruir. Você quer ter um desse aí na sua casa? É só você ligar para a gente aqui e pedir totalmente de graça. A gente manda para a tua casa. Nem esse guia tem custo e nem o envio para a tua casa. É de graça, a gente quer que você aprenda a Bíblia. Liga para a gente, o nosso número aparece aí na sua tela. O DDD é 12-2127-3121. Se você prefere pedir pela internet, é só acessar biblia.com.br. Muito bem, vamos então para as perguntas desta fase aqui com vocês, que é a parte do verdadeiro ou falso. Prestem atenção, porque a gente pode ter aí algumas pegadinhas. No momento, 800 pontos para a Amanda, 300 pontos para o Emanuel. Emanuel, começo com você. Afirmação na tela, atenção aos detalhes, porque pode ter pegadinha. Vamos lá, valendo 100 pontos, afirmação na tela. Por ter duvidado do que o anjo Gabriel lhe disse, Zacarias ficou mudo até o nascimento de João Batista. E quando João nasceu, imediatamente começou a falar. Começou a falar aí, no caso, Zacarias, né? Isso aí, é verdadeiro ou é falso essa frase toda? Valendo 100 pontos, 30 segundos para você, Emanuel. Tem muitas opções aí, né? Será que Zacarias, que o judô do porto Gabriel disse, será que ele ficou mudo até o nascimento de João? E quando João nasceu, imediatamente ele começou a falar? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, pode pedir ajuda. Você ainda tem direito a uma ajuda. Verdadeiro. Você acha que isso é verdadeiro? Não tem nenhuma pegadinha? Está seguro disso? Não quer pedir ajuda? Posso. Dá para mudar, mas você está seguro de que é falso? Por que você acha que é falso? Porque não foi Zacarias que ficou mudo. Ah, Zacarias não ficou mudo, você acha? Ok, bom, agora você já escolheu. Pode escolher a opção falso aí e confirme a sua resposta. Ele acha que é falso porque ele acha que não foi Zacarias que ficou mudo. Muito bem. E a resposta dada pelo Emanuel falso está... Está certa, Emanuel. Está certa, mas não pelo motivo que você disse. Sabe por quê? Porque Zacarias realmente ficou mudo até o nascimento de João Batista. Porque ele duvidou que o anjo Gabriel disse que a esposa dele teria um filho. Só que qual é a pegadinha aqui? João Batista voltou a falar depois da circuncisão de João... Zacarias voltou a falar depois da circuncisão de João Batista. E não imediatamente após o nascimento. Então foram oito dias após o nascimento. Então você acertou. Achou que era por um motivo, era por outro. Mas fez cem pontos e você aí de casa encontra essa resposta em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 18 a 20 e também dos versículos 59 a 64. Faz cem pontos, Emanuel. Está com 400 pontos no placar. E agora é com você, Amanda. Afirmação na tela, valendo cem pontos. Depois de ficar grávida de João Batista, sua mãe Isabel ficou por seis meses sem sair de casa. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo cem pontos. Trinta segundos pra você. É verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Está segura disso? Quer pedir alguma ajuda? Estou segura disso. Está segura disso? Ok, então escolhe verdadeiro aí. Não pode mudar, ok? Eu vou fazer o seguinte. Ela não pode mudar a resposta dela, mas eu quero pedir ajuda aqui pela primeira vez aí em 2020. Já estamos em 2020, né? O ano muda na hora do Porto Sol. Então quero chamar os meus amigos estudantes de teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP, Campus Engenheiro Coelho, que é nosso parceiro aqui para participarem do programa. Feliz Ano Novo pra vocês, gente. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, André. Muito bem. Fala o nome de vocês para os nossos telespectadores. Eu lembro de vocês, porque vocês já participaram em temporadas passadas aqui no nosso programa, não é? Exatamente. Sou o Jessé. E eu sou o Elton. Muito bem. Você vem de onde mesmo, Jessé? Sou natural de São Bento, Maranhão. Maranhão. E você, de onde? Eu sou natural de Jussara, no estado de Goiás. Muito bem. Olha só. A Amanda não pediu ajuda, mas eu queria ouvir vocês. Ela acha que é verdadeiro que depois de ficar grávida de João Batista, Isabel ficou por seis meses sem sair de casa. Vocês acham que ela está certa? Ela escolheu o verdadeiro. Ou vocês acham que ela errou, hein? Infelizmente, Amanda, você errou. Mas foi por um mês. Porque não foram por seis meses. Foi por cinco meses. É, vocês acham que foi por cinco meses mesmo? Você acha, Elton? Verdadeiro. A resposta do Jessé está correta. É cinco meses que ela ficou sem sair de casa. Então é verdadeiro o que ele disse, mas a resposta que ela devia ter escolhido é falso? Exatamente. Será que você errou mesmo? Eles estão dizendo que o certo seria você ter escolhido o falso, hein? Bom, vamos ver então. Eles estão dizendo que é falso. Ela disse que é verdadeiro. Vamos ver. A resposta correta é a opção... Puxa vida, Amanda. A resposta correta é a opção falsa. Como os nossos especialistas... Você podia ter pedido ajuda, olha. Eles poderiam ter te ajudado aqui. Caso caísse a ajuda deles, você não faz pontos porque é exatamente como eles disseram. Eles, no caso aí, Isabel ficou cinco meses sem sair de casa. A resposta, você aí de casa encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 24. Amigos, muito obrigado pela participação de vocês. A gente volta a se ver talvez amanhã. Se eles pedirem ajuda aqui, não pediram ajuda, podia ter conseguido ajuda aí pra acertar. Valeu, gente. Obrigado aí. Muito bem. 800 pontos para a Amanda. Emanuel com 400 pontos. Deu uma diminuída aí na distância de novo, hein, Emanuel? Vamos ver. E agora nós temos o quadro Stop Bíblico. Muito bem. E no quadro Stop Bíblico, os nossos competidores vão fazer o seguinte. Eles vão tirar uma letra desse pote e a letra que eles tirarem, eles vão ter 15 segundos, cada um, pra falar até o nome de três livros da Bíblia que começam com aquela letra. Depois, outros 15 segundos para falarem até três nomes de personagens da Bíblia que começam com a mesma letra. E o nome do personagem não pode ser o mesmo nome do livro da Bíblia. E outros 15 segundos para falarem até três localidades bíblicas que começam com a mesma letra. Cada acerto vale 150 pontos. Vamos lá, Emanuel. Começa com você. Tira aqui uma letra. Não olhe e me entregue, por favor. Ok. Muito bem. E a letra que o Emanuel tirou foi a letra R. 15 segundos, três livros da Bíblia com R. Rute. Rute. Acabou seu tempo. Vamos lá. 15 segundos, três personagens bíblicos com R e não pode ser Rute. Rubem. Acabou seu tempo. 15 segundos, três localidades bíblicas com R. Roma. Acabou o tempo. Muito bem. Você fez 450 pontos, Emanuel, porque acertou as três respostas que você deu. Muito bem. Agora é com você, Amanda. Vamos lá. Você tem que escolher uma letra aqui. Escolha, não olhe e me entregue, por favor. Muito bem. E a letra que a Amanda escolheu foi a letra T. 15 segundos, três livros da Bíblia com T. Tito. Tessalonicenses. Acabou seu tempo. Três personagens bíblicos com T e um não pode ser Tito. Tiago. Tobias. Tomé. Três localidades bíblicas com T. Tarsis. Tiberíades. Acabou seu tempo. Muito bem. Amanda acertou as sete palavras que você falou. Então, soma no total 1.850 pontos no placar. Emanuel está com 850, mas não existe não, cara. O programa, a gente chegou na metade da semana. Já vi muita coisa interessante acontecendo aqui, muitas viradas. E você também fique ligado com a gente, porque amanhã a gente volta no terceiro dia da competição do Bom de Bíblia Team. E lembre-se, você também pode ser Bom de Bíblia. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.